Nos últimos dias, os catarinenses foram surpreendidos com manchas alaranjadas em algumas praias do estado. Em Garopaba, o fenômeno foi visto na praia central do município, que fica no litoral sul catarinense. Imagens recentes capturadas pela nossa equipe mostram manchas alaranjadas na praia central de Garopaba, no litoral sul catarinense. Inicialmente pensadas como vazamento de óleo, mas identificadas pelo Instituto do Meio Ambiente como florações de dinoflagelados. Conhecidas como marés vermelhas. O IMA enviou uma equipe para coletar amostras das mesmas algas que apareceram na Bahia Sul de Florianópolis e confirmou que as manchas são causadas por microalgas. Esses eventos são influenciados por fatores meteorológicos e oceanográficos, intensificados por um outono chuvoso. Além das análises do IMA, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, monitora a presença dessas algas, especialmente as que podem produzir toxinas diarreicas, afetando a segurança alimentar de moluscos bivalves na região. Não há riscos significativos para banhistas, mas é importante seguir o monitoramento da qualidade dos moluscos na página da SIDASC para atualizações. O IMA, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC,